O programa Segunda Musical recebe o violonista Otávio Delucci e o duro de piano a quatro mãos, formado pelos pianistas Jordan Alexander e Jennifer Alexandra. No programa, eles interpretam peças de Miguel Solés, Bach, Villa-Lobos, Osvaldo Lacerda e Camille Sanssans. O programa Segunda Musical. Segunda Musical. Assista na TV Assembleia.